Música Olá! 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 Hahahaha! E aí Tchau! 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 Descubrir! 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 Onde está? Tchau, tchau. Eu vou fazer um bêfo de cair, mas eu vou usar o bêfo de bêfo. A mulher está na minha filha, mas eu vou fazer o que é isso. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.